Yo! Tio Gador de volta para mais um vídeo. E finalmente galera, saiu a segunda temporada do Isekai do Fazendeiro. Eu gostei tanto da primeira temporada que eu acabei lendo o mangá. E nessa segunda temporada o negócio promete, viu? Se eles adaptarem até a parte que eu tô pensando, né? O negócio vai ser insano se chegar nessa parte aí que eu tô pensando que vai chegar. Mas enfim, vamos falar hoje do primeiro EP que saiu. Espero que vocês gostem. E se possível, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se vocês fizerem isso, vai me ajudar bastante. Caso queiram mais conteúdo sobre animes, me sigam no Kawaii. Lá eu tô sempre postando vídeo de animes que eu tô assistindo no momento. Tem muito vídeo legal. Dito isso, bora pro Isekai do Fazendeiro. O EP começa nos mostrando como aquele garoto do último episódio da primeira temporada se meteu naquela confusão de serem mandados a matarem um cara. Se não me engano, foi isso. Tudo aquilo lá que aconteceu foi por causa desse imbecil aqui que vocês estão vendo aí. A mãe dos garotos tinha uma dívida muito grande com esse imbecil. E aí o cara forçou os filhos dela a fazerem esse serviço. Que no caso era matar esse cara. Se não me engano, era isso. Matar o cara. Mas, felizmente, o nosso protagonista impediu os garotos de fazer essa merda. Já que um deles seria o próximo membro da sua equipe. Depois disso vem a abertura, que tá bem legal. E logo nos mostra os protagonistas, os nossos heróis. Nosso herói fazendeiro estava aí sendo um solitário, como ele sempre é. A loirinha linda estava sendo popular, como sempre é. E essa mina inútil aqui, só que legal, estava sendo solitária, como ela sempre foi também. Mas como a loirinha é muito gente boa, ela cumprimenta sua amiga ali. Foi um ato bem simples, mas legal. Vai por mim, foi bem legal. E por fim, mostra essa inútil aqui. Que só sabe reclamar, reclamar. E é uma aproveitadora inútil. Não tem nada de legal nela. Então, seu filho da puta. Vai lá, dá lá pro cara lá. Vai lá, pô. Lá todo mundo pro caralho. Vai embora da minha vida. Então nos mostra o protagonista jogando os seus jogos ali. E pensando que logo eles seriam transportados para o outro mundo. Era só questão de tempo. E quando ele diz isso, os quatro são teleportados lá pro outro mundo. Junto com mais um membro novo. As garotas logo acham esse membro novo aí perigoso. Devido a sua aparência. E já te adianto que ele vai ser um babaca em alguns momentos. Porém, útil. Diferente dessa daqui. Isso aqui não tem recurso não. O Game Master aparece, assusta o novo membro, como é o de costume. E gira a roleta de profissão. Para descobrir a classe do cara aí. O protagonista fica ali torcendo pra ele pegar uma classe ruim. Igual ele pegou no início. Mas o maldito é muito sortudo. E pega uma classe de guerreiro de lance. Eles então decidem usar o novo comando de teleporte. Mas antes disso, eles tem que explicar a situação para o nosso querido novato ali. Situação explicada, bora usar o teleporte, né? Claro que não, né? O infeliz aí novato quer enfrentar o nosso herói fazendeiro. Os dois se enfrentam ali. E o nosso herói fazendeiro usa sua habilidade. Que faz seus inimigos se ajoelharem. Essa classe do loirinho deve ter algum tipo de resistência contra essa habilidade aí. Creio eu. Mas enfim, o irmãozinho dele foi vingado agora. Bora pro teleporte. Chegando na cidade Cortonel, acho que é assim que fala. Eles decidem encontrar a sua amiga Kavel. Acho que é assim que fala o nome dela também. Kavel. Não sei. O que que aí lembra dela? É a nossa cavaleira viciada em fatiar a carne viva. Gosto muito dessa personagem aqui. Eles encontram a sua amiga e ficam muito surpresos. Pois para eles passou somente algumas semanas. Já para a cavaleira se passaram 15 anos. E agora ela tinha dois filhos. Mas o que surpreendeu mesmo nossos heróis foi a personalidade dela. Antes ela era bem frenética e doidona para lutar e fatiar. E agora ela estava bem calma. Ou como o protagonista ali. Ou os protagonistas, né? Falaram. Ela está mansa. Os heróis então vão para a casa dela. E lá nos é explicado que ocorreu uma guerra. E a nossa cavaleira deixou de ser uma cavaleira. Depois de uma guerra terrível que aconteceu. E que custou a sua mão direita. Coitada, velho. Conversa vai, conversa vem. E os nossos heróis vão dormir. Mas o nosso grande herói fazendeiro não conseguia dormir. Depois de tudo que havia ouvido. Ele ficou ali pensando que os dois eram tão iguais. E agora estavam tão diferentes. E aí a cavaleira aparece no seu quarto. E o chama para dar uma volta. Para quem não sabe ou não se lembra. A nossa cavaleira gostava do protagonista fazendeiro. Ela agradece ao protagonista. Pois foi graças àquela lembrança da sua aventura com eles. Que ela conseguiu suportar o inferno da guerra. Porque essa guerra aí parece que foi muito feia, viu? E depois pergunta para o protagonista se as outras heroínas contaram para ele o que aconteceu. Depois de ele usar toda a sua magia para curá-la. Ela estava quase morta com um ferimento na barriga. Na lateral. Ela estava quase morta com um ferro. Mano, essa cena aqui foi muito linda e triste também, viu? Eu shippava muito esses dois E olha só quem tava ali de tocar, é só observando tudo, as heroínas Elas já estavam adivinhando que iria acontecer algo assim, né? Eu acho que só não esperavam que ia ser algo triste desse jeito, né? E pra tentar alegrar a nossa heroína inútil, porém legal Aparece o garotinho que ela salvou Bem legal a cena, né? E triste também, o tempo não foi nada legal com ele Coitado, o maluco envelheceu demais Mas chega de coisas tristes Nossos heróis partem para o seu objetivo, usando um barco E quando chegam lá, eles encontram essas duas garotas Que dão uma bela recepção, achando que eles fossem mercenários Como vocês viram aí, a recepção acabou rapidinho Mas eles decidem se tornar esses tais mercenários Para poder conseguir informação sobre sua quest Eles conseguem a informação e sua missão era sacrificar um desses De Fonbufo Em um festival Só que não seria tão simples assim Pois não teria festival esse ano Bom, vocês viram aí o motivo, né? E assim acaba o primeiro EP Nossos heróis agora vão ter que encontrar uma maneira de derrotar esses orcs Para fazer a sua oferenda, né? A oferenda daquele boi E concluir a sua quest Foi um EP muito bom Apesar de ter sido paradão Eu gostei bastante do que aconteceu e do que foi mostrado E se você não assistiu a primeira temporada ainda Você tem que assistir ela logo Esse anime aqui é muito bom E é isso aí Até o próximo vídeo Fui